O Pica-Pau na Barbearia Fechado para almoço? Que espelunca! Edição Extra! O Selvagem Rei Luizinho o Leão Escapou do Circo dos Irmãos... Luizinho o Leão fugiu? É isso mesmo! Ele é o Matador Escondenciam! Escondenciam! Trinquem as portas! Esconda-me, Pica-Pau! Querem me pegar? Está ouvindo? Esconda-me! Se não, você vai ganhar isto! Vamos! Esconda-me! Sim, senhor! Pule na cadeira, Rei Luizinho! Vou te esconder com esse pomo! Depressa! Vamos! Depressa! Você viu um leão por aqui? Eu vi um leão? Oh, claro! Vi sim! Ele está bem debaixo! Não, senhor! Não vi nenhum leão! Tem certeza! Aqui não tem ninguém! O que disse? Aqui não tem ninguém! Aqui só tem um mísero... Pica-Pau! Pec, 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 pec! Certo, Pica-Pau! Se você ver um leão, me avise! Ele já se foi! Fique sentado, eu vou ver! Quem vai dar o fora sou eu! Não faça isso outra vez, Pica-Pau! Esconda-me, entendeu? Ok, mas nada disto! E disto! Ok, nada disto! E disto! Esconda-me! Sim, senhor! Ok, rei Luizinho! Isso vai se esconder! Ok, rei Luizinho! Isso vai se esconder! Ergos do R$ 1.000! Ele está se esconder! Eu vou me mandando! Espere, uma recompensa de mil dólares está sendo oferecida pela captura do rei Luizinho, o leão Mil pacotes? Mil pacotes Vou segurar o rei Luizinho aqui e ganhar essa grana Está limpo, quero sair daqui Espere, está tudo cercado, não sai ainda, você será reconhecido Precisa de um disfarce, vou te dar uma paradinha, sente-se Não tire muito em cima, hein? Deixa comigo, Luizinho Barro de secagem rápida Salta uma máscara facial Já vai sair do disfarce, legal Que tal essa? E essa outra? Legal Perfeito, nem sua mãe o reconheceria Onde estará aquele leão furioso? Está aqui, chefe, é todo seu Agora vai me passando a grana Mil dólares por isso? Está, está tudo seu, fica com ela Ei, espera aí, espera Ei, volte, 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 seu picareta Volte, volte, volte aqui Oh, não, 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 não E aí, volte aqui E aí, volte aqui